E aí, galerinha do XP Resolve, mais uma questão do Enem 2009, que trata do tema sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, que é a associação entre progresso e desenvolvimento econômico com a menor geração de impacto ambiental possível. E é o que essa questão vai tratar. A questão trata da produção de pilhas, de baterias, que quando descartados no ambiente, liberam metais pesados que contaminam o solo, os rios e terminam chegando até as cadeias alimentares. E como os metais pesados não são biodegradáveis e ainda são bioacumulativos, eles entram na cadeia alimentar e vão se acumulando no corpo dos seres vivos, gerando em alguns, onde a concentração é maior, a morte deles. Porque esses metais pesados geralmente interferem sobre as transmissões nervosas do nosso cérebro e dos animais e terminam levando esses animais, esses seres à morte. E aí a questão traz essa problemática. O que fazer com essas pilhas, com essas baterias, que usam metais pesados, que terminam contaminando os ambientes e as cadeias alimentares, já que isso é tão inevitável nos dias de hoje, já que quase tudo que a gente usa utiliza pilhas ou baterias. E aí a pergunta é, uma medida que poderia contribuir para acabar definitivamente, essa palavra é importante aqui para a gente encontrar a resposta, viu? Definitivamente. Então, uma medida que poderia contribuir para acabar definitivamente com o problema da poluição ambiental por metais pesados, relatado no texto, seria? Uma das medidas que são tomadas hoje é você devolver as pilhas e as baterias para as fábricas que produziram. Ou seja, você pega a bronca que você gerou, que foi a pilha que está descarregada, e antes que ela vase os metais pesados, você devolver para a loja que você comprou aquela bateria, aquela bateria do celular, o próprio celular, ou as pilhas. Só que lembre, poucas pessoas vão ter consciência para fazer isso. Por mais que isso seja uma normatização governamental e que realmente seja legal, poucas pessoas, muito poucas pessoas conseguem fazer isso, têm consciência ambiental para fazer isso. A gente não pode contar com a consciência ambiental das pessoas. Então, os itens não podem falar nessa medida de você devolver para as fábricas, para as lojas, para as autorizadas, a pilha, a bateria, porque isso não será feito como não é feito pela maioria das pessoas. Então, o ideal seria a gente encontrar novas formas de pilhas e baterias que utilizem outros tipos de materiais no lugar dos metais pesados, dos metais tóxicos, para que a gente não precisasse da consciência das pessoas para evitar esse dano ambiental. E isso é trabalhado, é tratado na resposta que seria a letra D, que diz que exigir que fabricantes invistam em pesquisas para substituir os metais tóxicos, são os metais pesados, citados aí no texto, por substâncias muito menos nocivas ao homem e ao ambiente e que não sejam bioacumulativas. Realmente, essa medida será uma medida definitiva, porque eu não precisaria ficar preocupado se eu vou devolver aquela bateria, aquela pilha para a fábrica, para não contaminar o ambiente, já que isso é muito pouco provável que seja feito. A maioria das pessoas não terão uma consciência ambiental para isso. E se você perceber, todos os outros itens falam isso, geram essa dependência da consciência ambiental das pessoas para resolver o problema. Isso não seria uma medida eficaz e muito menos definitiva. A letra D traz mais resolução para o problema do que as letras A, B, C e E. Tudo bem? Amores, mais uma questão do que o SP resolve e traz para a gente, acabando, debulhando e resolvendo todos os problemas ambientais que o Enem nos propõe, já que esse é um tema muito comum nas provas do Enem. Valeu por nos acompanhar. Continue nos acompanhando, que a vitória é certa.